Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. As denúncias da espionagem americana no Brasil, México e outros países causam inquietação em todo o mundo. Para saber o limite do amparo legal do esquema de espionagem norte-americano e o quanto estamos todos vulneráveis, recebemos hoje a advogada Camila Duvales de Mene, que é especialista em direito eletrônico. Doutora Camila, obrigada por estar conosco. Bom, saber que nós estávamos sendo espionados pelo governo americano certamente chocou, porque é bem desconfortável e outros países já passaram por esse mesmo tipo de sentimento. Entretanto, para o governo americano, espionagem tem amparo legal e aí é que entra a questão, não há limites? Essa é a questão. A inovação tecnológica hoje permitiu que a gente trafegue em ambientes que não tenham fronteiras. A internet quebrou um paradigma sobre a inexistência de fronteira e aí a gente tem dados de cidadãos não-americanos trafegando em servidores que estão alocados nos Estados Unidos. E aí efetivamente a gente tem um conflito de legislações, enquanto a legislação deles permite, de outros países não necessariamente permite nos mesmos moldes. Agora, o que os países podem fazer se existe esse conflito de legislações? Como identificar os riscos e criar os mecanismos de proteção, se do lado de lá o amparo na lei é total? Sim. Mecanismos técnicos são mais complexos porque a gente normalmente usa servidores que lá estão alocados, então nossas informações passarão por lá. Mas mecanismos jurídicos, hoje a tendência é de tratados internacionais para lidar com esse assunto. Então muitos países estão criando legislações internas de proteção a dados pessoais, o Brasil tem um anteprojeto só de ler ainda sobre esse assunto, então a gente ainda está um pouco descoberto, e internacionalmente falando, a tendência de regulamentar por meio de tratados internacionais. Quer dizer, alguma coisa numa convenção internacional, através da ONU, alguma coisa assim? Que os países signatários acordem de como esses dados poderão ser tratados, acessados, e em quais casos eles podem ter o seu sigilo violado. Doutora Camila, o ministro das comunicações, Paulo Bernardo, ele teve assim uma declaração que tinha um quê emocional? Ah, isso é um absurdo total, não via razão alguma em termos de segurança nacional para o Brasil estar sendo espionado, diz que é pura arapongagem. Bom, mas e daí, se para os Estados Unidos, eu estou dando este exemplo concreto, havia uma razão para essa espionagem, né? De que adianta esse tipo de reação? Acho que quase nada. O que é relevante é, os americanos se preocupam hoje com a questão da segurança nacional, e por conta disso eles têm legislações que permitem esse tipo de acesso. A partir do momento que a gente vê um uso, que se for comprovado, né, não temos certeza ainda, mas um uso de acesso a informações de companhias, nós começamos a ter um problema, especificamente em relação à soberania dos países, e especialmente em relação à concorrência desleal. Então, caso se confirme isso, talvez haja uma desvirtuação de uma finalidade principal, que seria proteger a segurança dos cidadãos americanos. Essas denúncias da espionagem americana, do The Guardian, evidenciou que os provedores, os grandes, né, colaboraram. Eles, de alguma forma, estão a serviço. E aí, a insegurança parece que se amplia, né? Como confiar em provedores e com os avanços da tecnologia, da informação, com a criação da nuvem, né? Todos nós passamos, num dado momento, a ficar extremamente expostos. O que é que se pode fazer? Sem o provedor, nós não temos como navegar. É. O importante é que as pessoas leiam os termos de uso desses provedores. Ninguém lê, né, doutora? É aquele documento que a gente põe ok, ok, concordo, quero usar rápido. Mas naquele documento, normalmente, tem todas as formas que os nossos dados serão tratados, quem poderá ter acesso a esses dados, aonde esses servidores estão alocados, abaixo de que legislação. Então, é importante que nós, até como cidadãos, conheçamos as regras dos serviços que vão trasfegar nossas informações. Hoje, a gente vive na sociedade da informação, justamente porque nós pagamos esses serviços através das nossas informações. Não pagamos financeiramente em dinheiro, mas pagamos com os nossos dados. Então, é importante que saibamos aonde os nossos dados estão. Então, a principal recomendação é, leia os termos de uso, conheça as regras dos serviços que você está utilizando. Bom, dá para nós identificarmos o que seria provedor ético, desses que não se submetem a exigências ou cobranças, ou que façam negócios com os nossos dados? A gente tem como saber? É, a grande questão aí é, esses servidores não necessariamente não foram éticos, né? Eles têm servidores num país cuja legislação os obriga a entregar essas informações. Obriga? Em alguns casos, sim. Então, praticamente, o que eles estão fazendo é cumprindo a legislação dos países de origem, onde estão alocados os servidores. Então, não é exatamente uma questão ética. Exatamente. Lógico que tem, provavelmente, aí, venham a ser revelados alguns casos de uma contribuição fora do âmbito dessa legislação. Mas não necessariamente é uma questão ética, é mais uma questão de obrigatoriedade imposta por legislação. O Brasil reagiu de maneira forte, digamos. A presidente Dilma teve uma conversinha particular lá em São Petersburgo, na reunião do G20. O presidente americano, Obama, falou com ela de presidente para presidente. Não dá para saber tudo, nem eu estava sabendo disso. Mas prometeu uma resposta para hoje. Nós já estamos aí às sete e meia da noite aqui no Brasil, horário de Brasília, e nada de resposta até agora. De que adianta uma reação como essa que o Brasil teve? Nós temos, do ponto de vista institucional, legal e nas relações internacionais, no direito internacional, como agir em relação aos Estados Unidos ou apenas um rompante mostrando que não aceitamos e exigimos respeito à nossa soberania? Qualquer rompante muito emocional, sem dúvida, não tem repercussão jurídica. O ideal é que o país acionasse as cortes internacionais e fosse efetivamente, do ponto de vista jurídico, acionar os países para que haja uma discussão nesse sentido e para que se esclareça efetivamente por que esses dados foram coletados e foram acessados. Efetivamente, expostos emocionais, acredito que não, solucionarão um problema e nem talvez esclarecerão efetivamente o que aconteceu. Muito obrigada, doutora Camila. Uma boa noite. Eu que agradeço, Maria Lídia. Obrigada.